Olá, está começando mais um programa Beleza Feita com Arte. E no programa de hoje nós vamos falar sobre correção de sobrancelhas acinzentadas, que é um problema que os micropigmentadores têm enfrentado com bastante frequência. Essa saturação, essa tonalidade acinzentada que resulta em certos procedimentos, ela é consequência de vários fatores. Um dos fatores mais importantes nessa prevenção da tonalidade indesejada é realmente a escolha da cor em parceria com o fototipo da cliente. Outro fator seria o grau de implantação. É bom sempre cuidar da pressão da mão e das manobras para que a implantação do pigmento da tinta seja perfeitamente acomodada na camada correta, que é a derme papilar. Música 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 Antes de a gente iniciar, vamos lembrar que as tonalidades pêssego, marrom e branco vão ser usadas em parceria com o diluente. E a tonalidade escuro vai ser usada sozinha, pura, para devolver o novo design desta correção. Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.